Fala aí galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo tutorial. Desta vez eu irei ensinar a vocês como fazer um Reset BIOS, como resetar os CMOS, que é responsável por guardar as configurações do seu BIOS. Bom galera, é um método simples, rápido e fácil, mas quem nunca fez isso vai ter dificuldades. O primeiro passo, se você não conhece a sua placa, abra o manual de instruções e procure algo relacionado a Reset BIOS ou Reset CMOS. Lá vai mostrar a posição correta que você vai localizar na sua placa-mãe para você conseguir estar resetando. Bom, existem dois tipos para resetar o CMOS. Um, tirando esta bateria aqui, basta você retirar a bateria e deixá-la fora por cerca de 5 minutos. Aqui eu vou ter que usar alguma chavinha para conseguir retirar. Bom, aqui a gente, né, ele tem uma travinha, basta só mexer com essa travinha e você consegue tirar a bateria que é essa daqui. É uma bateria de lítio, né? Isso, lítio, se não me engano é 3 volts, essa bateria. Você deixa ela fora por alguns minutos, né, dependendo aí da sua placa-mãe. Você vai ter que deixar cerca de uns 30 minutos porque os capacitores, eles armarem, ele consegue manter a energia por um tempo. Alguns componentes da placa conseguem manter. Então você retira a placa da energia, da tomada de preferência e tira a bateria, deixa um tempo. Depois você coloca a bateria novamente. Tá vendo? Tem um estralozinho aí porque é a travinha, certo? Fez isso, testa, se resetou, beleza, tá resetado. Se não resetou, a segunda opção. Algumas placas-mães antigas, elas já vêm o jumper posicionado. Aqui eu já sei onde é que tá. Aqui se chama Chassis CLRTC, que é o CRIM CMOS. Vou mostrar aqui pra vocês. É isso aqui, ó. Tá certo? Ele que é responsável por resetar. Vou colocar aqui no zoom, no foco automático. Vocês vão conseguir ver. Aqui, ó. Chassis CLRTC. Então, esse jumper... Jumper é isso daqui, pra quem nunca viu. Isso é um jumper, né? É uma pecinha, basicamente dentro é feita com cobre, que permite fazer a junção aí das pinagens. Então, são três pinos, né? Aqui a posição 1 e 2 fica normal. 2 e 3, que é movimentando pra cá, limpa o CMOS. Você vai tentar ligar o computador. O computador pode até ligar, mas não vai dar vídeo. Ou simplesmente ele não vai ligar, né? Feito isso, basta você retirar a pinagem do 2, posição 2 e 3 e jogar na 1 e 2. Aí, dessa forma aqui, o reset da BIOS é certeza que vai ser feito. Então, as configurações vão voltar conforme o padrão aí da fábrica. Seja ASUS, Gigabyte, MSI, etc. Esse vídeo aqui, tutorial, foi feito com a placa-mãe ASUS M4A88T VEVO. Basicamente, todos os reset BIOS perto da bateria, ou perto do BIOS, tem essa pinagem. Atualmente, esses pinos não é mais três, é apenas dois pinos e não vem com esse jumper. Porque se colocar o jumper, ele vai ficar pra resetar. Sem o jumper, ele fica normal. Então, você tem que arrumar um jumper pra colocar nessa posição do Clean CMOS, beleza? Bom, galera, basicamente é isso. Quem nunca fez esse procedimento, quiser fazer pra testar, pode estar fazendo. Não tem nenhum risco, até porque as configurações vão voltar ao padrão. Geralmente, isso é feito quando dá algum problema na placa-mãe, algum overclock que falha. E a placa-mãe não consegue resetar automaticamente essas configurações. Então, você pode estar fazendo isso aí pra se livrar de alguns problemas, beleza? Ou arrumar algum defeito. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.